Olá pessoal, nós estamos aqui para falar sobre tártaro em cães. Nós gravamos aí um vídeo que está aí no nosso canal, é sobre a retirada do tártaro, nós fizemos, gravamos toda a retirada do tártaro e agora estou aqui para mostrar o resultado. A limpeza de tártaro foi feita no Dior, é o cachorro da minha esposa. E olha aqui gente, vocês veem o tanto que o tártaro que ficou bacana o dente dele. Quem viu o antes e o depois aí, olha aqui a diferença que está. Não tem nenhum tártaro que fez mais, nada. Foi tirado 100% dos tártaros. A gente tirou e ficou bom. O tártaro, gente, ele causa insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, insuficiência hepática. Então o tártaro é a formação da placa bacteriana, que vai juntando as bactérias, forma a placa bacteriana e se não retirar, não adianta escovar o dente do cachorro. A gente normalmente, logo após a retirada do tártaro, eu marco o retorno para o proprietário, para que ele possa voltar e eu ensinar a fazer a prevenção. Aí vamos fazer prevenção. Aqui mesmo tem um produto, que é o Lavizum anti-tártaro. A gente usa ele aqui, tirando ele aqui, faz um buraquinho aqui, pega ele com uma gasezinha, molha e passa no dente. Na dentição dele, pode passar no dente todinho, fazendo a retirada do excesso da bactéria que está aqui. E se fizer isso aqui todos os dias, todo dia ou mesmo, três vezes por semana, que é só assim, limpar mesmo o dente, tirar o excesso das bactérias que estão aqui. Se fizer isso, com certeza, vai diminuir a quantidade de tártaro. Porém, nós temos também rações específicas, rações para evitar o tártaro. Nós temos enxaguante bucal, que você pode colocar na água, que vai evitar o tártaro. Então nós vamos colocar aí um pedacinho da limpeza de tártaro e mostrar aqui o resultado do Dior, o tanto que ficou bom. A minha esposa falou, ficou maravilhoso. O dente do tártaro, do Dior, e também o cheiro da boca dele melhorou muito, que a gente chama de, no cachorro, a gente não chama de mau hálito, a gente chama de halitose. Então esse benefício também é um benefício muito grande. Na maioria das vezes, os proprietários nos buscam para fazer a limpeza de tártaro porque eles estão sentindo mal cheio, tremendo, dando conta de ficar perto do cachorro. E eles chegam à boca, meu cachorro está fedendo muito. Mas fazer a limpeza de tártaro não deveria ser por esse motivo. Quando chega nesse estágio, é porque o cachorro já está muito, já está muito com tártaro demais. Então, na verdade, procura seu veterinário, busca seu veterinário para poder mostrar o dente do cachorro, por exemplo, para dar uma avaliada e fazer a limpeza de tártaro. Quando que eu começo a fazer a limpeza de tártaro? Normalmente a limpeza de tártaro é feita a partir de dois anos, de dois anos e meio, o cachorro já tem tártaro. Cachorro de porte grande tem menos tártaro do que os cachorros de porte pequeno. Portes pequenos, os brachicefários, os cheetos, os schnauzers, o yorkshire, o maltês, o lhasa apso, o que mais tem, na verdade, tártaro, gente, são os yorkshire. Aí, a maioria das vezes, eles não pedem aquele dentinho de leite também que não cai. Isso contribui muito para o aumento de tártaro. Então, busca o seu veterinário, pede para ele dar uma avaliada nisso, fazer uma avaliação odontológica do seu cachorrinho, uma avaliação bucal, e ver se está na hora de fazer a limpeza de tártaro. Isso é muito importante, para que a vida do cachorro, essa limpeza de tártaro, ela faz com que o cachorro tenha uma longevidade maior. O que é longevidade? O tempo de vida dele, a média de vida dele é 14 anos. Se fizer essa limpeza de tártaro mais vezes, ele vai até os 20 anos de idade. Por quê? Porque está com a boca mais limpa, mais higiene, ele já come a ração adequada para isso, com o pé de ti maior. Então, tem possibilidade de você fazer o seu cachorro viver mais, e com a qualidade de vida bem melhor. É só fazer a limpeza de tártaro, pelo menos de dois em dois anos, uma vez por ano, de acordo com o seu veterinário, você vai fazer a limpeza de tártaro e vai ter um sucesso tremendo com relação à saúde do seu animal. Melhora a qualidade da saúde, melhora o relacionamento, o cachorro vai poder deitar no seu colo, sem aquele mau cheiro, que é aquela litose. E o Jó, aí ficou excelente a limpeza de tártaro. Até de gravatinha nova, de nossa semana, limpeza de tártaro, estava com a gravata do Jó, e agora, para você ver, olha aqui, não tem nenhum tártaro a mais, foi retirado tudo durante a limpeza de tártaro que nós fizemos, antes de ontem. Precisou de fazer uma sedação, anestesia? Precisou. Mas o risco disso é quase que zero, gente. Tanto que tá aqui, ó, ótimo, feliz, alegre, bonito. E tá usando aqui uma coleirinha, gente. Essa coleira também, eu depois vou falar mais dela. Esses cachorros não devem usar, né? Eu, pessoalmente, não gosto de jeito nenhum de peitoral. Essa guia é excelente. O Jó já sabe andar com ela, puxa ela, ele não aperta no pescoço mais. Então, essa guia é o ideal. Aquelas peitorais não devem ser utilizadas, que ela atrapalha muito a articulação, o coxo femoral aqui, ó, e pode causar desplazio, o coxo femoral, ou o necrose acerta na cabeça do fêmur, o cachorro começa a mancar mais cedo. Então, usar esse tipo de guia aqui é fundamental. O Jó já aprendeu, é só pegar nessa guia que ele já sabe que vai passear. E ele não aperta, ele nem puxa mais, ele anda do meu lado, sem, ou do lado da Betânia, sem nem fazer um esforço nenhum. Então, nós falamos de duas coisas que hoje, a importância da limpeza de tártaro e da guia adequada para você usar no seu cachorro. Todo adestrador que for, olha aqui, não tem coisa para machucar ele, todo adestrador que for adestrar seu cachorro, a primeira coisa que ele vai pedir é pedir para você comprar um enforcadorzinho para ele. Tem gente que fica um dar, mas vai enforcar meu cachorro. Gente, é só ali nos primeiros, primeiros dois, três dias que ele vai, não está acostumado com ela, é claro. Então, se você está acostumado a usar a peitoral, coloca essa guiazinha aqui dele junto, anda com os dois durante uma semana e depois você tira a outra, ele já acostumou. Então, assim, muito tranquilo para a gente cuidar. Nós vamos forçar aqui um pouquinho da limpeza de tártaro, você vai pegar um pedacinho da limpeza de tártaro e colocar no meio para vocês verem que é uma coisa muito fácil, muito simples de fazer, mas tem que ser feita pelo veterinário e o veterinário vai te orientar como não ter tártaro mais. O Dior agora vai ficar aí uns dois, três anos porque nós vamos fazer prevenção. Minha esposa já começou a me chamar a atenção ali para a gente fazer prevenção e como fazer essa prevenção? Através de enxagante por escabucal, escovar os dentes dos animazinhos ou não mesmo usar produtos assim, tem produtos fantásticos que são muito bons para poder evitar o tártaro, evitar o acúmulo das bactérias e automaticamente evitar a placa bacteriana. Mas quando a placa bacteriana já está instalada, a gente só tem jeito de tirar ela através da remoção mecânica. A gente tira com o manual, um pouco manual e o resto é feito com ultrassom. É o ultrassom para tirar total o tártaro, inclusive de baixo da gengiva. Para isso, precisa de sedação e talvez em alguns casos tenha anestesia para que o animalzinho não venha sofrer e possa remover todo o tártaro. Que Deus abençoe vocês. Nós falamos aqui do Dior e o Dior é muito bom para falar para ele porque ele é um gentleman. Ele gosta de ficar assim, posicionado, ele gosta de ser carinhado, ele sabe que está sendo filmado. Dior, pode descer agora. Vamos descer aí. Já sabe até que vai descer. Ele mesmo desce sozinho. Olha só, que bacana. Desceu sozinho com a guia dele aqui. Eu estou segurando a guia. Ele embaraçou o nosso fio aqui. Mas olha aqui, a guia dele está aqui na minha mão. Ele sabe que ele não pode ir lá. Ele não puxou a guia até agora. Ele não está se enforcando. Por quê? Porque ele sabe que o domínio da guia está limitado. Se eu soltar ele aqui agora, ele vai lá. Vamos lá, Dior. Vai lá. Anda sua mãe, pode ir? Anda, deixa eu tirar. Aí, pronto. Acabou. Ele vai sozinho. Que Deus abençoe a todos. Um abraço para vocês. Não vou fazer propaganda desse ditáculo aqui não, porque não é o meu objetivo. Mas nós temos vários. Nós temos mais de uns 200 produtos para fazer higiene bucal dos animais. É só pegar a orientação do seu veterinário e ver aquela que é mais fácil para vocês. Muito simples, desde que você faça isso com orientação. Nesse caso aí, é do veterinário. O veterinário vai te orientar para que você possa fazer esse higiene bucal. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Clique no nosso canal para vocês ficarem sabendo mais coisas a respeito da saúde dos seus animais e dos seus animais. Um abraço. Fiquem com Deus.